Galera, são mais de 7 quilômetros de praia, com quiosques por todo o trecho. Tem breja, água de coco e muitas outras delícias. E a ponta da praia, olha que linda. Tem escuna, deck do pescador e fonte interativa pra criançada. Pode aproveitar que o aquário é diversão garantida também. Do lado do novo centro de convenções, tem o mercado de peixes com tudo fresquinho e o restaurante do vencedor do Mestres do Sabor. Santos não é só praia, aqui tem a vila mais famosa do mundo e um centro histórico maravilhoso. Museu do Café, Museu Pelé, Igreja do Valongo, passeio de bonde e restaurante com o melhor da gastronomia local e internacional. Tudo pra fazer a pé. Tem também o bonde funicular, que te leva até a vista panorâmica mais linda da cidade e a igreja de Nossa Senhora do Monte Serrat. Gosta de natureza? Tem o orquidário, o jardim botânico e essa piscina natural cravada na Mata Atlântica. Curtiu o vídeo? Então marca o arroba de alguém que tá com saudade ou que precisa conhecer os encantos de Santos.